Eu tenho livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio? Não. Eu tenho. Por que você não tem livre-arbítrio? Acho que ninguém tem livre-arbítrio. Cara, eu tenho livre-arbítrio porque eu posso fazer o que eu quiser fazer. No sentido lei. Agora sim, o cristão bíblico, ele não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque na Bíblia fala que se ele não der o dízimo, ele vai para o inferno. Na Bíblia fala que se ele prometer oferta, ele não der oferta, ele vai para o inferno. Na Bíblia fala que se ele não casar, na lei dos homens, na lei de Deus, ele vai para o inferno. Então ele obriga que a pessoa faça isso, senão ele vai para o inferno. Então moral da história. Para o cristão, não existe livre-arbítrio. Literalmente. Então vamos lá. Deus, quando ele criou... Mas não é porque eu sou cristão que eu acho que eu não tenho livre-arbítrio. Não tem nada a ver. Não, então estamos tranquilos. Deus criou Adão e Eva, mas é o seguinte, é como uma maquete, velho. É só a pessoa raciocinar. Pô, se Deus é onisciente, para quem não sabe o que é onisciente, novamente eu falo, ele sabe do futuro. Sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Então se o Deus é onisciente, por que ele fez a árvore no paraíso? É porque ele sabia que ia dar aquela merda toda. É. Entendeu? Ele já sabia que ia dar, porque se ele quisesse só criar o homem, para que o homem fosse o quê? Fosse a capa das revistas do Testemunho de Jeová. Sim, pronto. Se ele for criado para isso mesmo, ele ia fazer o quê? Ele não ia criar um fruto não, cara. Proibido. Não come daquele fruto não, que se fumer certamente morrerás. Na realidade, aí foi quem? As pessoas pensam que a serpente que ofereceu a fruta para Eva era o diabo. Não, provavelmente. Mas na realidade era Lilith. Por quê? Porque Lilith estava mostrando para Eva que ela estava cega também. Meu que enfeitiçou ela. Entendeu? Estava cega. Na realidade, a Lilith foi querer abrir os olhos dela. E Adão ainda foi botar a culpa na mulher. Porque Deus chegou no Jardim do Éle e falou assim, antes de ver eles, Deus já sabia. Deus falou assim, mulher, que foi o que fizeste, foi o que deste. Será certamente deste o fruto para o homem? Certamente agora os dois se encontravam nus, né? Os dois se enxergavam nus. E Deus já sabia que eles iam ficar nus. Deus já sabia que Eva ia dar o fruto para Adão, porque ele é onisciente. Deus já sabia que... Ó, é onisciente. Criou os dois. E ainda amaldiçoou os dois. Deus sabia que ia amaldiçoar? É, vou criar eles dois aqui. Eles vão fazer merda. Depois eu vou amaldiçoar os dois. Tá? Vou amaldiçoar. Ela vai sentir as dores do parto. E ele, para poder comer, vai ter que trabalhar. Que é o que a gente vive hoje. Só que é o seguinte. Não. Aí entra Lúcifer na história toda. Quem é Lúcifer? O portador da sabedoria. Cara, se existe hoje médicos, grandes empresas, né? Cara, vai ver quem são esses caras, esses grandes caras aí. Né? Fora do Brasil aí. Esses grandes caras. Cara, são envolvidos, de alguma maneira, com Lúcifer, cara. Né? Independentemente de... Eu acredito nos três luciferianismos, porque eu sou a favor dos três luciferianismos. Aliás, dos dois luciferianismos. Porque o outro é o meu, né? Eu só falo, cara, serviu a Lúcifer? Pra mim, tá de bom tamanho. Não sendo enganado, tá de bom tamanho. Cada um tem a sua fé, acredita da maneira que quer. Eu só não acredito em satanista ateu. O problema, ô Tata, é que tem muita gente que precisa ser enganado. É. Eu fui enganado há um bocado de tempo pra poder conseguir... Não, mas eu tô falando que precisa mesmo de ter uma fé cristã ali pra não fazer um monte de bosta. É, ela se apoia, né? Ela se apoia numa situação pra poder não fazer merda, justamente. É, tem sentido. Um comentário aqui da Vanessa Silva. O mestre calou a boca do entrevistador cristão. Deve ser a primeira vez que ela viu o podcast. É, Vanessa. É, assista os outros podcasts pra você entender um pouco mais a linha de pensamento. Eu tô perguntando pra ele até agora. Eu não tive discussão nenhuma. Até porque se eu fosse colocar em discussão, eu ia falar que ninguém tem prova de vivência de nada. Nem de Lúcifer, nem de Cristo, nem de nada. Até a gente ia falar e a gente ia começar a falar sobre a egrégora e por aí vai. Então, nem tô falando nada sobre isso, Vanessa. Fica calmo. É, então... É... Se você parar pra pensar e a pessoa entender... É só você entender. Pô, o cara tinha 25 anos de igreja. Servia a Deus com todo o firmamento da vida dele. Servia de todo o coração. Passando fome, mas servia. E hoje o cara não tá com medo de ir pro inferno? Não existe esse inferno que a Bíblia fala que tem, cara. Não existe. Foi criado. Nem o próprio Deus fala na própria Bíblia isso. Ah, isso aí é óbvio. Você precisa de fazer uma manobra pra que você consiga colocar um temor nas pessoas, pra que essas pessoas não saiam daquela seara que você colocou. Isso aí não... Isso acontece em todo lugar. É que eu falo... Mas assim, é muito forte dentro da igreja, porque as pessoas realmente ficam nesse ponto. Igual você falou em relação ao mendigo. Você passou pro mendigo. Falou que não tinha, você tinha mais barras no bolso e você se pegou na mentira. Então eu pequei e aí quando dei o trovão... Meu Deus, Jesus voltando, eu vou ficar porque eu menti. Sim. Entende? Vai manipular tua cabeça totalmente pra você realmente ficar bitolado, alienado, cara. Foi o que eu tava falando agora há pouco. Enquanto você tava falando universal, que você tava falando que você tava comendo barro, enquanto você tava vendendo 17 mil chaveiro. Então, cara, é... Deus já saberia que haveria morte, fome, guerras. Deus já sabia tudo isso que ia acontecer, cara, na maquete. Ah, na Bíblia fala que Deus não é homem pra que se arrependas. Procurei também tem. Na Bíblia fala que Deus não é homem pra que mintas e nem pra que se arrependa. Tá? Mas ele se arrependeu e destruiu o mundo com água. É contradição. Aí vai vir um crente aí e fala assim... Ah, mas na outra parte da Bíblia... Cara, já veio trazer ele quando a Bíblia fala que ele não se arrepende. E ele se arrependeu no dilúvio. Né? Inclusive, ele se arrependeu, inclusive, pra Noé. Que ele queria terminar de exterminar tudo. Entendeu? Ele prometeu, ele fez Noé fazer... Ele faz a pessoa de besta, assim. Ele faz, ó, faz lá uma arca gigante lá, quase morrendo. E depois, ó lá, com o cara que tá na arca lá, cheio de bicho, ó... Ah, me arrependi aqui, eu vou te matar. Tu e tua família, teus filhos, tudo. Entendeu? Então, se arrepende, cara. Então, a Bíblia fala que as coisas de Deus é perfeita. Tá. E a Bíblia fala que Deus criou o Lúcifer.